Nós, adventistas, respeitamos essa visão inclusiva da liberdade religiosa. Muito bom, muito bom. Porque o respeito que eu quero é o respeito que eu tenho que oferecer. Eu tenho que respeitar a sua escolha, a sua religião, assim como você tem que respeitar a minha. Então, essa é a visão de liberdade religiosa que nós temos.